Na calçada do hospital do bairro Promorá, seu agenor reclama de dores e do atendimento que recebeu. O aposentado que é diabético se recupera de uma cirurgia na perna. O médico nem oiou daqui, não oiou não. Já a enfermeira que lavou, aí apregou esse negócio aí. A enfermeira fez o curativo aí, aí eu disse para o médico que ele era diabético. Neste domingo, haviam médicos no hospital, mas foi a demora no atendimento que irritou os pacientes. O problema é que são dois pediatras. Quando vão almoçar, vão almoçar todos os dois e ficam sem urgência. Na sala de injeção, são duas enfermeiras para atender 50 pessoas. No bairro Monte Castelo, não haviam pediatras durante a manhã de domingo. Dona Maria José veio duas vezes em busca de atendimento para o filho, díacos. Eu acho que tinha que ter um médico aqui para atender na urgência, principalmente pediatra, porque tinha várias crianças aqui chegando e eles baixavam e pronto. E não é assim.